Olha só tarrafa de qualidade, só tarrafa de qualidade E planta aqui na feirinha, show de bola, só plantazinha no preço, mais de 30 espécies de planta aqui É show papai Cajato com fruta, quanto pezinho? Vai derrubar Olha aí ó, eita Já vai lucrando já Já vai lucrando, já vai derrubando a romãzinha A quanto é o pé da romã? O pé da romã agora 50 Cajueiro precoce eu sentei não né? Sim, precoce e enxertado Enxertado, precoce e enxertado Já quanto? Tá certo Ele já tá, ele já tá, ele já tá flororando pra dar né? Não fica grande não né, isso daí? Alto? 20 reais ó, os cajueirinhos já tá, ratão ó, tudo ó Pronto pá Vou fazer a muda, umas cajazinhas aqui ó Já dando ó, pé de cajarano É show papai, tamo junto misturado aqui na feirinha aqui ó Todas as quarta-feira, essa feira aqui sendo realizada aqui na cidade de Itapoca, na praça dos motoristas É show papai, tamo junto misturado na feirinha aqui ó Todas as quarta-feira, feirinha Itapoca, Ceará Praça dos motoristas Feirinha Sucesso aqui ó Show O agueirinho precoce tá bonito, viu? 20 reais a muda, 20 reais a muda aqui na feirinha E as tarrafas e galão tamo aqui ó Cuida, quem quiser vem pra cá Feirinha Feirinha Na praça do Cafito Itapoca, Ceará É show papai A feirinha aqui é o maior sucesso Os preços da tarrafa é todo preço né É a feirinha, papai, cuida A feirinha aqui ó Praça do Cafito Vem pra praça do Agama E aí, professor? Sua macaxeira E aí, você? E aí É a feirinha aqui é Cadê? Apareceu ainda não Eu quero falar com você Pronto, tá chegando, tá chegando aí nas áreas E mais não, hein? Hein, todo dia eu rejoinho É o maior curador que nós temos É show papai A feirinha aqui ó Sucesso Itapoca Todas as quarta-feiras O rei da goma tá ali Goma no preço Goma fresca É a praça aqui dos motoristas Papai, cuida Tamo junto e misturado ao vivo pra todo o Brasil Feirinha de chapipoca Mandioca Goma, mel, rapadura, bolo Fiqui Sua galera Venha pra cá Que é um sucesso aqui É show Tamo esperando por você Nosso curador Deu uma hora atrás Falar com o curador E ele não aparece É show papai Tamo junto e misturado aqui na feirinha Cuida É show papai É show papai Tamo junto e misturado na feirinha aqui ó Sucesso É show papai Tamo junto e misturado ao vivo aqui pra todo o Brasil na feirinha aqui ó Sucesso de Itapoca a feirinha É show Barrigudo aqui fazendo aqui a cobertura ao vivo aqui na feirinha ó Tamo junto e misturado aqui na feirinha É show Na praça do Café Que tá do Pocceará É show papai Tamo junto É a feirinha Ó o rei da goma aí O rei da goma Goma e farinha só é aqui mesmo Bota quente papai Tamo junto Bota quente Tamo na Na linha né É show É um sucesso a feirinha aqui ó Tamo junto e misturado ao vivo pra todo o Brasil Feirinhazinha aqui ó Todas as partes da feira na cidade de Itapoca Na Praça do Café Um rei da goma fresco Esse aqui é o fenômeno da goma fresco É a melhor goma de Itapoca Passa por ele É show papai Tamo junto e misturado Acabou essa hora já Acabou Tu é quentura Tu é quente pai É nóis E bom dia a todos É show papai